O Ministério da Saúde e a Anvisa querem aumentar a segurança dos pacientes internados e evitar falhas nos serviços hospitalares. Foi lançado o programa nacional para reduzir o número de quedas, o uso incorreto de medicamentos e erros em procedimentos cirúrgicos. Todos os hospitais do país terão que implantar um núcleo de segurança do paciente para fiscalizar regras sanitárias e protocolos de atendimento. A medida prevê sanções aos hospitais que não se adequarem às novas regras, inclusive suspensão do alvará de funcionamento. Outras informações em www.saúde.gov.br.